Quando se vive pensando Em tudo o que dá prazer Quando se vive pensando Em tudo o que dá prazer Leva-se a vida sonhando Sem saber o que é viver Leva-se a vida sonhando Sem saber o que é viver Era na Lisboa Antiga Quinta-feira da Ascensão Era na Lisboa Antiga Quinta-feira da Ascensão Dia da Conserção Porque era o guia de espírito Confermei e sem fadiga Assim criava a aurora Toda a gente canta-nos fora Proclava-se sobre a mente Ai que saudades que pena Dos belos tempos de outrora Ai que saudades que pena Dos belos tempos de outrora E há lá coisa mais bonita Que um português de Samarra Há lá coisa mais bonita Que um português de Samarra Ao embarcar Ao embarcar Com militar Com militar No seu saquinho de chita Foi sempre assim Acredita Mal a gente põe os pés No sombrado de um convé Aí sentimos a pátria e a imagem E vamos toda a viagem Na cantar no exoé E vamos toda a viagem Na cantar no exoé Aplausos